Muito bem, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trago um assunto muito importante, um assunto muito atual e que cada vez mais é necessário um entendimento, um aprofundamento. E o que é, Arthur? Segurança de informação. Nesse vídeo aqui a gente vai falar especificamente, vamos ter uma visão geral, um apanhado geral aqui sobre segurança em camadas. Defesa em profundidade. O que é essa defesa em profundidade? Esse conceito de defesa em profundidade é importado das forças armadas mesmo. Então a gente pode fazer a analogia dele como um castelo. Dá para ver que o nosso castelo tem um fosso com tubarões, piranhas. Ele tem uma ponte, pode ter um portão, ele tem lugares aqui para os arqueiros, ele tem um muro alto. Então veja bem, ele tem uma série de mecanismos de segurança para guardar um tesouro, que pode estar aqui dentro, aqui no meio. E no nosso caso a gente não está falando de um tesouro em si, mas sim de dados. Os dados, as nossas informações, que são muito importantes, não só para a gente pessoalmente, mas para as organizações e para a comunidade. Então, aprendendo, vendo um pouco mais sobre essa defesa de profundidade, eu quero trazer aqui para vocês o seguinte, como é que essa defesa em profundidade foi criada? Lembrando lá o nosso modelo OZI, que a gente tem as sete camadas do modelo OZI, desde o físico, o enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Cada uma delas, quando a gente fala em segurança de camada, segurança aqui em profundidade, a gente vai pensar nessas camadas, como cada camada eu vou ter algum mecanismo de segurança que pode ser ou não redundante entre elas. Então, vamos lá, eu vou começar aqui, só para a gente relembrar aqui, a camada, o modelo OZI, ele começa aqui embaixo, do físico para aplicação. E na nossa segurança em profundidade, a gente vai começar aqui, da camada 1, que é praticamente a camada física, que a gente vai tratar dessa maneira, até a camada 7, que é a segurança de dados. Na camada 1, a gente pensa em políticas, conscientização e treinamento. Como é que é essa parte? Os processos que eu tenho, o treinamento que eu dou para os usuários, a importância que eu dou para a segurança. Então, ela serve como uma base para a gente começar a segurança. Passando aqui para a camada 2, eu tenho já uma segurança física. Aqui eu posso fazer um inventário de hardware, de software, de tudo que eu tenho na minha organização, em casa, para poder controlar isso melhor. Então, eu vou descendo aqui as camadas, chego na camada 3, que é a segurança de perímetro, de borda. Aqui, aqui sim, a gente já começa a trabalhar com alguns softwares. Por exemplo, um firewall, para fazer bloqueios. Um switch de nível 3, que tem mais segurança. Vou descendo aqui para a camada 4, segurança da rede interna. Aqui eu também posso colocar um IDS, um IPS. O IDS é um sistema de detecção de intrusão, ou de prevenção de intrusão. Então, eu vou adicionando camadas ali na minha rede, para que ela fique mais segura. Então, eu venho passando aqui, agora na camada segurança de rede interna, muito similar ali à segurança de perímetro, segurança de hosts. Então, aqui eu tenho o meu notebook, eu tenho o meu computador, eu tenho o meu celular, eu tenho o meu roteador. Ah, eu te adoro não. Mas, esses modelos, aqui a gente trabalha com vários fabricantes diferentes. Então, aqui a gente vai se preocupar com o sistema operacional. Se ele está atualizado, se existem ali as correções de patches de segurança, dos programas que eu utilizo nestes dispositivos. Desço aqui para a camada 6, segurança de aplicações. Aplicações, a gente também tem uma infinidade de fornecedores, de softwares, que nem sempre eles vão se preocupar com a segurança. Quando se constrói um programa, um aplicativo, nem sempre se pensa em segurança em primeiro lugar. Mas, aqui a gente pode colocar, aqui, tanto na camada de cima também, um controlador de domínio, um squid na rede interna. Então, são várias camadas, por isso é o nome, mas são vários dispositivos de segurança que a gente vai colocando, inserindo no ambiente para que ele fique bem robusto em termos de segurança. As aplicações aqui também tem correção de erros, tem fator aqui de autenticação, tem o senhas fortes, tem o multifator de autenticação, que é quando você pega com o celular e recebe uma mensagem. Além de colocar a sua senha, você tem que colocar mais alguma tag de segurança. E a gente passa para o último aqui, que é um dos mais extensos até, que é a segurança de dados. Aqui eu vou falar de criptografia, aqui eu vou falar de ciclo de vida de utilização de um dado. Então, o dado é coletado, ele é transformado, ele é utilizado, ele é visualizado e depois, no final, ele é descartado. Então, aqui eu tenho que tratar todos esses passos na segurança dos dados. Em cada um dos passos, você tem que pensar na segurança. Como é que eu coleto esse dado? Quais são os dispositivos de segurança que eu adiciono ali para coletar esse dado? Ou, no final do ciclo de vida do dado, como eu vou descartar esse dado? Eu vou pegar o HD, eu vou triturar o HD. Aqui, a gente também fala em compliance, em adequação às normas, não só da empresa, dos processos da empresa, mas a legislação, a lei geral de proteção de dados, ou, por exemplo, o Inmetro, alguma lei específica, dependendo do negócio que a gente vai tratar. E é isso aí. Esse foi um panorama da segurança em profundidade. A gente sabe que aqui, em cada camada, a gente pode esmiuçar bem esse material. Dá para trazer até exemplos e as ferramentas em si que a gente usa. Mas esse vídeo, o intuito dele foi dar um panorama do que é e como funciona a segurança em profundidade. Meu nome é Arthur Reis. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o seu dislike, seu comentário. E se inscreva no canal, caso não seja inscrito ainda. Muito obrigado pela paciência. Um abraço e até o próximo vídeo.